Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui eu resolvi testar no emulador a ilha titãs e vamos fazer um pouquinho do PVP aí, vamos tentar na verdade, esse vídeo aqui vou tentar fazer só 10 minutos mesmo que eu me empolgue, só pra ver se eu consigo fazer aqui ó, eu tentei deixar configurada pra poder andar na diagonal, no personagem, e aqui na ilha vocês sabem que é difícil né. Mas vamos lá Tentar gravar os 10 minutinhos hein, opa, pensei que era o maluco, os malucos aqui, pá 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 pá, nossa tem um anjo aqui mano Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui não vai rolar porque cara, é um anjo mano Aqui ó Pô da mãe, cara O anjo 2, vixi Vou tentar pegar o topinho lá Mas é só pra ver se eu vou me dar bem aqui no emulador, pra andar em diagonal né Ali sem chance cara, o anjo meio que me trucidou Tem um time aqui ó Não, mas tá fazendo esses monstrinhos É, às vezes não tá andando na diagonal como eu pretendia, agora foi ó, beleza Vamos ver se eu dou uma captura, ele tem um Lord, ele Lord é um mato né, geralmente Nossa mano Aqui não vai rolar hein Tô sem pote mano Hum Pode ser Tô morrendo muito rápido É, tô sem pote né Aê, lelê Acho que é difícil né, jogar sem pote Aê, é coisa de noob galera, não esqueça os potes Que galera Espero que a música não esteja muito alta, tô fazendo alguns testes novos, tô fazendo testes também com as músicas novas Nossa, nosso povo vem, nossa Não, sem pote de vida fica aí fácil daí né, seus Vamos reviver na tribo Acho que nosso time tá muito fraco aqui na ilha Eu deixo no alto, mas enfim, acho que o alto aqui deve tá me atrapalhando Vamos fazer o captura ali, papapá Eu vou dar uma captura aqui Vamos só fazer algumas missõezinhas aqui Acho que realmente eu não me adaptei tão bem aqui Tchau 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 Lenda pão Vamos lá. Ah, velho, maluco, voltou aqui, mano. Anjo maldito. É bem mais difícil jogar. Vou jogar dessa maneira com o anjo e enche no saco, né? Mas realmente às vezes dá umas bugadas. Você quer... Nossa, mano. Tem um anjo, né? Tribo amarela, velho. Não vai rolar. Ah, galera. Acho que... Fica bem mais... Pra mim, pelo menos, ficou bem mais ruim. Virar pvp assim. O time aqui tá muito fraco também. Eu tô pegando os caras muito fortes. Olá. Lorde. Olha o maluco, velho. O time aqui tá muito fraco. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Olha o carbo no Nara, fera. Nossa, mano é maluco aqui, hein? Lorde. Olha o cara morrendo aqui, cara. Ah, se ferrar, rapaz. Eu aperto pra um lado, vai pro outro. H... HGC. Nossa, que merda, cara. Nossa, que merda, cara. Nossa! Vai morrer, morreu! Matei! Não! Nossa, mano! Esse bicho chato, mano! Anjo maldito! Bom, galera, não deu pra tirar muito PVP de certinho aqui Os humanos ainda ficam muito ruim Talvez eu tenha Que ver qual que é o Para jogar com o mouse Aqui fica mais fácil eu controlar com o mouse Uma mão Pelo menos no PVP e as habilidades em outra Que geralmente eu uso A habilidade Mas esse foi pra mostrar aí que Realmente você já conseguiu treinar certinho Cara, usa no mouse Aqui O joystick O joystick Fica até o quanto aquele anjo ainda Ah, morreu Aqui tá na ordem do GH Tá, beleza O controle tem que jogar pelo mouse Aqui Que meu joystick Não funciona direito E um pouco do alto, né? Que ajuda Vamos lá ver se eu consigo infernizar alguém Aqui Ou pelo point to click, né? Olha o Valmir Aqui ó O cara vai capturar aqui ó O cara vai capturar aqui ó Que isso É E aí E aí E aí E aí Ah, me mataram, maluco. Estou fugindo lá, mano. É realmente muito mais problemático jogar desse jeito. Morreu. Eu nem sei se foi eu que matei. Eu estou morto. O que a gente vai conseguir escoltar de boa? Morreu. Nossa. Eu também, mano. Esse maluco aqui do nada, velho. O que era que a dali é guarda, velho? Guarda não tem nada a ver. Olha aqui o crininho aqui, ó. Morreu. Nossa, mano. Sério? Nossa, mano. Tem uma hora que vira um caos o bagulho, mano. Morreu. Ah, que saco. Shelly. Bom, galera. Acho que é isso. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe. Se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Recebi o ovo. Opa, o ovo é bom, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É só guarda aqui, mano. Ó, o boneco não anda, mano. Pô, eu tô stunando. Morreu. Hehehe. Cara, falta só um resto de vida. Vai escoltar. Nossa. Vai girando mesmo, vai. Vai girando. Isso, muito bom. Nossa, mano. Aff. Botando um farelo? Não. Nossa, cara. Não acredito, mano. Tava aqui na beira, velho. Nossa, os caras mataram o boneco que tava aqui na beira, mano. Foi essa piranha aqui, ó. Tá ligado que tá morta, né? Ah, tava quase matando. A mulher chegar lá e dar o last hit. Mas, assim, eu achei mais ruim. Bem, fala bem a verdade pra você aí. Eu achei pior. Até por causa que falta muita coordenação pra fazer aqui pelo PC. Tá ligado? Direcional do mouse, essas folias todas. Tá ligado? Tá ligado? A noção de distância e tudo mais. Acho que eu não consegui matar muitos. Ou nenhum. Eu vou ficando por aqui. Tem aqui o rank de quantos que eu... Aqui no registro, né? Eu queria ter visto que eu matei só 53 até hoje. É pouco. Contribui com 3.500. É muito pouco ainda. Aqui é mais mil de prosperidade. E vida que segue, galera. Esse é o PVP aí frenético dele é titã. Às vezes por um pouquinho de nada. Antes que acaba... Perdendo aí a fera. Mas realmente, esses caras que são anjos 2, geralmente eles têm um milhão de poder, né? Ou seja, são 600k a mais de poder. Então, nem que eu quisesse. Eu queria achar aqui... Algum player... Não um player tranquilo. Mas... Ah, outro personagem que fosse campeão, herói. Só pra mim testar aqui. Pra ver se eu consigo ter uma habilidade melhor. Porque, no fundo, é só saber, né? O que conta para os personagens não é saber jogar o PVP. Teve uns aqui que eu soube, né? Matei alguns aqui. Mas, às vezes, skill na hora certa também. Isso conta bastante. Isso ajuda, na verdade, muito, né? Mas, geralmente, se você ficar sendo filha da mãe com os caras assim... O cara é muito engraçado. Ó o maluquinho, mano. Ó lá. Vamos ver, ó. Ah, vai fugir aqui para os guardas. Ah, daí vem guarda junto. É um saco. Vamos ver se eu consigo puxar ele pra cá. O que tem guarda junto é foda, ó. Opa, aqui, ó. Geralmente, o pessoal não percebe quando a gente está, tipo, informizando eles aqui, ó. Ah, mas eu tô aqui, cara. Vai querer doido lá? Ah, porque eu tô sem vida, cara? Vem cá. Fora o lag, meu, nossa Que cabuloso Ah, começou outra luta ali Vixe, vou morrer aqui, tô com pouca vida Ai, minha vidinha Ah, morri, travou tudo, morri É pior por causa do joystick, cara Eu não sei, cara, mas eu tento fazer assim pra andar na diagonal Não vai Aqui o joystick que é muito zoando, mano Não sei se é micro sensível ou muito sensível Porque você aperta pra cá e quer fazer o diagonal, ó Ou não consegue, ó Engraçado é que aqui vai, ó Agora aqui, ó, agora foi, ó Agora foi muito que tem que pegar aqui, na verdade Mas enfim Eu vou sair, eu tenho que comprar pão É isso, espero que a música não tenha ficado muito alta Espero que tenha ficado no... Que agora eu vou usar essa configuração do OBS pra música E é isso, no mais, assim Eu não fiquei muito quieto pra ver se a música saía Mas eu acho que a música talvez tenha ficado bem baixa Eu tô até dando uma olhada aqui E ela realmente chega a sumir, assim, né? Infelizmente A questão do filtro e tudo mais Mas acho que é isso Fiquem com Deus e fui Ah, não se esqueça de curtir, compartilhar Se inscrever no canal E até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau